Música Pico, aquele não me viu, você viu? Olha lá eles lá Olha lá Pico, pico, pico Rapaziada, peguei esse balde aqui embaixo Hoje eu vou tacar, mano, bexigas de água nos meus amigos, mano, é isso mesmo Hoje tá um dia muito frio aqui em Londrina, meio nublado, tá ligado? Tava chovendo, mas eu vou tacar água neles mesmo assim Olha eles ali embaixo, mano, eles tão gravando um vídeo pro canal da Dani E rapaziada, há uns dois anos atrás, mano, eu gravei o mesmo vídeo jogando essas bexigas nos meus amigos Que bateu 3 milhões de visualizações E, mano, muita gente queria que eu fizesse de novo E eu vou fazer de novo, mano, só que muito hardcore Mano, tá muito frio Tá todo mundo com blusa de frio Coronado, vamos encher essas... Mano, bexiguinha Mano, eu assisti esse vídeo que você fez essa semana Sério? Massa, mano É legal, né? Ela vê que você solta sozinha, né? É, velho Mano, vamos encher agora? Bora Mano, eu vou encher Rapaziada Mano, eles vão ver o que eu aguardo Bora, rapaziadinha Bora, rapaziada Ó, rapaziada, como é fácil essa bexiguinha Vai Tá encher? Já tá enchendo, já Tá enchendo E o mais legal é que ela cai sozinha Ô, tem que puxar Não, tem que deixar ela cair Vai, 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 vai Ela tem que cair, tipo assim, ó Essa aqui não tá caindo, então o ferrinho vai furar ela, entendeu? Ela tem que cair pra baixo E daí ela sai Com o peso dela, sabe? Ah, entendi Então eu vou tirar isso aqui E vou puxar pra baixo Isso Então pode fechar aqui, ó? Pode tirar Como que ele não faz aqui, né? Pelo lugar mais pequeno Peraí Vai falando 3, 2, 1 e... Ali, ó Boa Fala sozinho Fala sozinho, rapaziada Olha isso aqui, mano Aí, rapaziada Já coloquei o outro aqui Acho que vai caber dois, hein, no balde Também acho Aí Bora, 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 bora Mano, o bagulho enche na hora, rapaziada Fala sozinho Mano, vou jogar água em todo mundo Aí na hora que eles começam a encher muito, rapaziada Ali já Fala sozinho Aí, já caiu uma Aí, tá soltando Caiu duas Ai, filé Só tá no baguio Pode desligar, pode desligar Aí, nossa, véi Isso é muito tristinho, né? Ai, saiu tudo Aí, estourou um E é do tamanho perfeito pra jogar nos outros, né? Aham, ela vem e ela é tipo assim, ó Rapaziada, se liga Ela é molinha Então ela já bateu e estoura, tá ligado? Tipo, ela não é aquela bichinha que você joga na pessoa, bate e cai no chão Não, mano, vai lá Caiu no cê Caso do Dini Mini Ela não é da... E aí, marcha Marcha, marcha Bora, então Mano, sobrou mais uma Deixa aí, deixa o vídeo pra me gravar com essa daqui Porque, mano, não coube mais um balde Bora lá Rapaziada, mano Parei esse vídeo rapidinho Porque chegou o novo colchão do relato Vou gravar um vídeo exclusivo sobre ele Mas, mano, o cara já tá montando, hein, rapaziadinha? Alô Mano, vou dar uma passadinha pra cá Mano, enchemos todas as bichinhas Mano, esse dali, cara Esse dali Você vai tá cabendo no meio do bolo louco? Eu vou ter que acertar no meio da mesa Mano, eu tô com medo de acertar a cabeça de Alguinho Vai, agarrou Caralho Caralho Alguinho, mano Pé, pé Acerta aqui, acerta aqui Toma Acerta aqui, daqui, ó Vai Mano, você quer ir cão, hein Toma Vem, boto Nossa, já dá O boto é fácil O boto é fácil O boto é fácil Ah, é lá dentro Mano, você tá lá dentro Toma, caralho Toma Toma, caralho E aí Vai, Ano Vai 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 Vai, Ano Vai, Ano Vai, Ano Toma Toma Pega Vai 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 Você pode fazer assim Vai, pega Ai, mano, isso daqui foi muito legal, juro Rapaziada Mano, acabou Não 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 Ah, coronadinho Mano, isso daqui foi legal, hein Mano, isso daqui foi legal Oh Mano Rapaziada, olha É agora, trei e pulinho Fala aqui, minha amor Dá uma rodadinha, toma É, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Vocês gostaram, gente? Mano, foi legal, hein? Nossa, legal Mano, que vídeo Bravíssimo, se você gostou, mano Já deixa muito like Ai Nossa, mano, olha que legal Vai, pegou? Uou Uou, foi bravíssimo, mano Rapaziada, então, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Mano, dá um bom Muito conversão, lindinho Muito de conversinha, tá ligado? Boa caminheta Acabei com tudo lá embaixo, rapaziada Nossa, deu Ficou molhada Ficou bexiga pra todo lado Mas foi legal, mano Se você gostou Deixa o like E é isso, mano Valeu, falou aí Fui Fui